Fala galera beleza quem vos fala é o Hank e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Lego Jurassic World galera hoje nós vamos continuar pegando os nossos Golden Bricks né a gente já pegou bastante Golden Bricks daqui 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 e agora faltam seis Golden Bricks aqui exatamente seis galera vamos já vamos definir uma como destino e galera já gostaria de lembrar a vocês que perdeu algum episódio da série na descrição desse vídeo aqui tem um link da playlist da série só você vai conferir todos os vídeos da série tem tudo 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 do Lego tá nessa playlist se eu não me engano é o segundo link da descrição aí dá uma conferida lá beleza bom então vamos lá pegar os Golden Bricks vamos ver aqui o aqui vamos regar a planta vamos ver se ele dá um Golden Brick ou se ele sobe para algum local local para gente pegar o Golden Brick exatamente exato que eu disse subiu para um local onde a gente vai pegar o Golden Brick lá em cima pula moça ah ela veio pô isso muito bom um Golden Brick pega aqui aqui galera nós temos um Golden Brick também aqui eu poderia usar a plataforma ali e invocar um 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 Raptor né mas só que eu tenho aqui o o o o Rex com nossa mata aqui é bom vir com um złotK zoo X ai, acaba ai, mata, tem que matar ligeiro ai, foi tenso mas eu consegui matar galera, mesmo com um rato e aqui a gente pega outro golden brick ai, nós temos mais um golden brick, a gente pega alguém que mergulha no totô, como vocês já sabem ai, ele mergulha, vamos lá vamos ver o que ela acha aqui, se ela acha um golden brick ou o que o que ela achou não pode tocar nenhuma, ah não, achou aqui, tem um negócio para montar aqui vamos montar ele ai e ai, temos mais um golden brick galera vamos ver mais, nós temos mais um golden brick para cá só faltam dois agora, vamos marcar esse turnado aqui e vamos lá para ele, vamos ver a gente tem que pegar alguém que escala isso aqui o Billy, ele escala né vamos lá Billy, tu que está tão mais próximo sobe ai, sobe Billy, muito bom é o Billy escala mas ele não consegue ui mas ele não consegue enfrentar um totôzinho então vamos pegar ele pula ai ele dentro do totô e vê o que tu acha ser mais um golden brick pra nós eu já vi um ovo ali né ela achou um ovo esse ovo aqui vai para onde a gente tem que botar o ovo aqui dentro agora vai o ovo um de três, ainda faltam mais dois ovos eu vi que tinha outro ovo aqui vamos pegar ele cadê o ovo que estava aqui cadê o ovo que estava aqui cara que eu quebrei e vi o ovo vai ficar lá embaixo não nossa vamos lá né procurar ver se tem mais ovo por aqui mas se eu não me engano quando eu quebrei ali eu vi um ovo ali galera aqui procurar o ovo por aqui ui cai dentro do baralho do balacubaca ai aqui vai ter alguma coisa com o rato já vamos pegar já o rato né vamos já cheirar aqui o bagulho aqui bora rapto vai rapto rapto cheira ai é algum cabeça de coisa mesmo galera ele serve da mesma forma do que qualquer outro rapto cadê cadê ai isso vamos que vai mais aqui também lá pra cima agora nossa como ele foi pra longe em cima de tudo agora aqui o carro vai achar um ovo quer ver não um golden brick hahaha não achou um ovo achou logo foi o golden brick tem mais um golden brick aqui exatamente exato exatamente exato vamos lá pra baixo pra ver se a gente vê vamos ver se a gente vê vamos ver se a gente vê vamos ver se a gente consegue ver aqui debaixo onde fica né e bugou não cai da água não cai da água que faça ele volta não foi de boa é isso tem um golden brick aqui tem um golden brick lá do outro lado então vamos pegar aquele cabeça dura pra gente poder quebrar né essa parte aqui exatamente dá uma cabeçada aqui isso agora vai lá o o mestre dos magos aí pega o golden brick bora isso agora falta só esse golden brick aqui né galera exatamente exato estamos limpando a outra ilha também estamos começando a chegar perto do fim do jogo dar os 100% do jogo galera vamos ver aqui tem alguma coisa ali vai ser lá por outro lado galera tenho certeza por aqui não é né claro que tem certeza já olhou né gente tinha que ter certeza mas por aqui não é vamos lá por outro lado aí todo indica que seja por aqui né se não for ferrou também vou ter que procurar pra mostrar pra vocês mas eu acho que sim galera ah tem a caverna ali eu passei na caverna e não vi vamos pegar aqui a Ellie que é pra ela poder passar aqui pelo Totô aqui e aqui a gente pega qualquer um que entra no escuro pegar o Ian que tá bem pertinho aqui né e aqui pegamos mais um Golden Brick e pegamos todos 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 os Golden Bricks desta ilha falta mais um aqui né que é o dinossauro doente coisa e tal tal e coisa falta mais um aqui que é o da foto que a gente vai pegar em outros vídeos específicos como a gente sempre faz né dinossauro um vídeo foto o outro então é isso galera se você gostou do vídeo deixa o seu like favorito se não é inscrito no canal ainda sinta-se à vontade pra se inscrever compartilha esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais porque você ajuda demais o canal galera indica o canal pra um amigo de vocês que vocês ajudam mais ainda beleza de creus a seus creusos então nos vemos no próximo vídeo galerinha valeu e fui